No Dia Internacional da Mulher, o governo federal lançou novas diretrizes para humanizar o parto normal. Pelas novas diretrizes do Ministério da Saúde, a mulher terá o direito de definir um plano para o momento do parto, desde a posição para dar à luz ao tipo de dieta alimentar e à presença de acompanhantes. Uma das metas é reduzir a altíssima taxa de cesarianas. O governo promete aplicar mais de R$ 13 milhões em quatro anos num programa para capacitar profissionais de saúde em 86 hospitais na humanização dos partos. Até 2018, propõe investir R$ 12 milhões na oferta de DIU, o dispositivo intrauterino, no SUS, para aumentar em 10% o uso deste método contraceptivo. Foi uma das raras solenidades com a participação da primeira-dama Marcela Temer. Ainda temos muitas lutas para vencer. Devemos acabar com a intolerância que afronta a rotina de muitas mulheres, vítimas da violência física, sexual e psicológica. Com o evento, o Planalto tenta reverter a baixíssima popularidade do presidente junto à população feminina, mas o resultado é duvidoso. Acabou causando forte polêmica uma declaração de Temer sobre o papel das mulheres na sociedade. Eu tenho absoluta convicção, até por formação familiar e por estar ao lado da Marcela, o quanto a mulher faz pela casa, o quanto faz pelo lar, o que faz pelos filhos. Na economia também, a mulher tem uma grande participação. Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes, por exemplo, de preços em supermercados do que a mulher.